Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso sexto dia da novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para você colocar as suas intenções para essa novena. Oração Virgem Santíssima, socorro perpétuo das almas que se acolhem a vosso amor maternal. Dignai-vos pedir por mim, a vosso Santíssimo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, para que lhes sejam agradáveis todos os meus pensamentos, palavras e ações deste dia e de toda a minha vida. Aceitai, ó terna mãe minha, o curto obsequio que vos ofereço nesta novena e alcançai-me o favor que nela vos peço, se convém para a maior glória, honra vossa e bem de minha alma. Amém. Reflexão Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, assiste a seus devotos em todas as necessidades e trabalhos da vida. Nossa natureza tem horror às contradições e trabalhos desta vida, os quais são favores assinalados que Deus faz às almas que lhe amam. A verdadeira sabedoria consiste em descobrir os tesouros inestimáveis de méritos que se acham encerrados nas humilhações e nos trabalhos. Quem, pois, nos dará a conhecer este tesouro? Maria Santíssima, a Rainha dos Mártires, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que passou toda a sua vida entre penas e dores e nos ensinará com seu exemplo que neste vale de lágrimas a cruz é a herança dos eleitos e nos fará mais corajosos para levar os trabalhos deste penoso desterro. Oração 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 Muito bem, muito bem, muito bem, estamos indo para as retas finais. Eu espero vocês amanhã para o sétimo dia da novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Oração 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 Oração